Aproveita, aproveita Aproveita a chance que Jesus te dá Aproveita, aproveita Aproveita a chance que Jesus te dá Jesus vai voltar, Ele vai voltar Jesus vai voltar e sua igreja vai levar Jesus vai voltar, Ele vai voltar Jesus vai voltar e sua igreja vai levar Aproveita, aproveita Aproveita, aproveita Aproveita a chance que Jesus te dá Jesus é o rei Jesus é o rei É o salvador Teu a sua vida lá na cruz pelo pecador Jesus é o rei É o salvador Teu a sua vida lá na cruz pra nos salvar Aproveita, aproveita, aproveita a chance que Jesus te dá Aproveita, aproveita, aproveita a chance que Jesus te dá Aproveita, aproveita, aproveita a chance que Jesus te dá Aproveita, aproveita, aproveita a chance que Jesus te dá Aproveita Aproveita, aproveita, aproveita a chance que Jesus te dá Aproveita, aproveita, aproveita a chance que Jesus te dá Jesus vai voltar, ele vai voltar Jesus vai voltar e sua igreja vai levar Jesus vai voltar, ele vai voltar Jesus vai voltar e sua igreja vai levar Aproveita, aproveita Aproveita a chance que Jesus te dá Aproveita, aproveita Aproveita a chance que Jesus te dá Jesus é o rei É o salvador Deu a sua vida lá na cruz pelo pecador Jesus é o rei É o salvador Deus é o salvador Deu a sua vida lá na cruz pra nos salvar Aproveita, aproveita Aproveita a chance que Jesus te dá Aproveita, aproveita Aproveita a chance que Jesus te dá Aproveita, aproveita Aproveita a chance que Jesus te dá Aproveita, aproveita Aproveita a chance que Jesus te dá Aproveita, aproveita a chance que Jesus te dá